Na frente desta gente bela, na frente desta gente honrada Na frente desta gente tão bela, na frente desta gente honrada No terreiro da macela vamos ter a desgarrada No terreiro da macela entra agora a desgarrada Minha mente permanece e de um gesto bem cortês Minha mente permanece e de um gesto bem cortês E a beira agradece a presença de vocês E a beira agradece a presença de vocês Vejo que estás a cantar fino, vejo que estás a brilhar Vejo que estás a cantar fino, vejo que estás a brilhar Mas das mais para dançarino, vejo que estás para cantar Mas das mais para dançarino, vejo que estás para cantar O Nuno é o mais fraco, como toda a gente viu O Nuno é o mais fraco, como toda a gente viu Eu nunca vi um macaco a cantar ao desafio Eu nunca vi um macaco a cantar ao desafio E se dizes que estás a cantar ao desafio E se dizes que ele é fraco, tem estatuto morfológico E parece um macaco que saiu do jardim zoológico E pareces um macaco que saiu do jardim zoológico Aqui que eu destaque, a mente nunca me foge Aqui como eu destaque, a mente nunca me foge Se falarei de um macaco, somos os três de São Jorge Se falarei de um macaco, somos os três de São Jorge Não queiras sair descalço, não queiras sair daqui morto Não queiras sair descalço, não queiras sair daqui morto Eu sou um pataco falso e tu és um rabo torto Que eu sou um pataco falso e tu és um rabo torto Eu vou-te dar duas dicas para não fazer esbanzer Eu vou-te dar duas dicas para não fazer esbanzer És da terra dos maricas, olha que São Jorge, não é? És da terra dos maricas, olha que São Jorge, não é? Tu não deias passo torto, vai levando a tua covo José, tu não des passo torto, vai levando a tua covo Eu sei que tens o rabo torto, a gente hoje em direita tu roubo Estás-me a causar desconforto, estás a fazer tal efeito Atrás do seu rabo torto, atrás do seu rabo torto Atrás do seu rabo torto, mais à frente está direito Atrás do seu rabo torto, mais à frente está direito Não te dou os parabéns, já estou a cair de sono Não te dou os parabéns, já estou a cair de sono Mas aquilo que tu tens é o roco do ozono Mas atrás do que tu tens parece o roco do ozono Sai-te no gente indecente, não venhas fazer fofoca Sai-te no gente indecente, não venhas fazer fofoca Mete-se o que tens à frente, onde a velha meteu a roca Mete-se o que tens à frente, onde a velha meteu a roca E se está direito então, vou-te dizendo com este jeito E se está direito então, vou-te dizendo com este jeito Se passares aqui a mão, tu vais ver o que é um direito Se passares aqui a mão, tu vais ver o bem direito Tens muito o que aprender, num gesto que é bem cortês Tens muito o que aprender, num gesto que é bem cortês Se a frente ou a trás forem ver, atrás cago pra vocês Se a frente ou a trás forem ver, atrás cago pra vocês Tanta coisa se passou, a cagar pra gente os três Isto é que o que se passou, cagou pra gente os três E até que enfim que chegou, a conversa do português Vejo que ele caga bem, meu senhor Vejo que ele caga bem, hoje é que à nossa beira Vejo que ele caga bem, hoje é que à nossa beira Vai guardar a merda que tem, e vai cagar na torceira Vai guardar a merda que tem, e vai cagar pra torceira E as cantigas do teu regaço, já te digo o que elas são E as cantigas do teu regaço, já te digo o que elas são São iguais àquilo que eu faço, quando me sinto no sifão São iguais àquilo que eu faço, quando me sinto no sifão Quando eu saio daqui pra fora, vos digo que tenho poltrona Antes de sair daqui pra fora, antes de sair daqui pra fora Antes de sair daqui pra fora, vos digo que tenho poltrona Vem-se vocês embora, antes que eu dei uma fola Vem-se vocês embora, antes que eu dei uma fola Só faz-te e és banho esperto, és um cantador comum Tens aí um buraco aberto, que é pra servir qualquer um Vias de que o buraco aberto, que é pra servir qualquer um Tu não digas aqui a geneira, não sejas dos enticantes Não digas aqui a geneira, não sejas dos enticantes Leva a funa pra torceira, que vai dar aos teus amantes E na funa falaste-se tu, mas olha que ideia louca Levas um pontapé no cu e a funa sai-te pela boca Levas um pontapé no cu e a funa sai-te pela boca Os três qualquer um é discreto, e eles me estão a atacar Os três qualquer um é discreto, e eles me estão a atacar Se não tivesses um buraco aberto, não conseguias cagar Se não tivesses um buraco aberto, não conseguias cagar Anda pra aqui só forró, que só falas em cagar Eu estou a ficar com dó, de que estás tu a apanhar Que eu estou a ficar com dó, daquilo que estás a apanhar Ele vai-se chatear, não tem nada no alforço Ele está-se a chatear, não tem nada no alforço Julgava que vinha a brincar com os cantadores de São Jorge Julgava-se que vinha a brincar com os cantadores de São Jorge E ele hoje apanhou a moça, vou dizer-o no meu alforje E ele hoje apanhou a moça, vou abrindo o meu alforje E apanhou-se também a moça, a vir cantar aqui a São Jorge E apanhou-se também a moça, a vir cantar a São Jorge Adeus gente dos meus assuntos, adeus gente que sois das grandes Olhando para os três juntos, não dá um José Fernandes Adeus é que já não muda, adeus Nuno que é feliz Adeus porque deu ajuda, o povo não aprendiz E que a gente não muda, como o ditado nos diz Vinhas aqui pro pagode, mas cantar não é o teu condão Vinhas aqui pro pagode, cantar não é o teu condão Quem cega roque não pode, bater colombo no chão Quem cega roque não pode, bater colombo no chão E o adeus eu vou dizer, pra este povo de respeito E o adeus eu quero dizer, pra este povo de respeito Que tiveram aqui a ver, desculpai-me algum defeito E agora vou agradecer, o convite que me foi feito E agora vou agradecer, o convite que me foi feito Adeus senhoras, senhores, oh gente que aqui me fez Cantar não é um teatro, olha lá que com respeito Cantar não é um teatro, mas vértigo com respeito São palmas pra gente dos quatro e pelo público perfeito São palmas pra gente dos quatro e pelo público perfeito E eu por não ser o mais novo, lembrei-me esta semana Eu por não ser o mais novo, lembrei-me pra esta semana Deem palmas pra todo o povo e pra senhora Santana Deem palmas pra todo o povo e pra senhora Santana Obrigado 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 Obrigado